Olá meus amigos e minhas amigas, é isso mesmo, quero fazer uma live, fazer este vídeo, isso mesmo, com credibilidade Mas agora é falando um pouco da palavra de Deus, isso mesmo que você entendeu, é com credibilidade Mas eu quero desejar a todos a paz do Senhor, novamente, isso mesmo, com credibilidade Quero deixar uma palavra de confortação, aonde chegar este vídeo, isso mesmo, compartilha com os amigos E todos aqueles que necessitam de uma palavra, de uma confortação, pelo Espírito Santo, isso mesmo Era bem a minha plíbia Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, esse mesmo versículo a seguir O título do texto é A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo Pedro e João subiam junto ao templo A hora da oração nona Versículo 2 E já era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo O qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa Para pedir esmola aos que estavam 3 E ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola 4 E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós E Versículo 5 E disse, olha para eles, esperando receber alguma coisa Versículo 6 E disse, Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho visto eu te dou Em nome de Jesus Em nome de Jesus, o Nazareno Levando-te e anda 7 Tomando-a pela mão direita, levantou e logo seus pés E tornozelos se firmará E saltando ele foi sem pé E andou E entrou com eles no templo Andando E saltando e louvando a Deus Isso mesmo 9 E todo o povo Todo o povo Ouviu andar e louvar A Deus Meus amados Irmãos É uma palavra de confortação Uma palavra que toca os corações Amados irmãos Aqui vem falar de Pedro e João Pedro e João são apóstolos De Jesus após Jesus De levantados E eles Ficaram Para pregar a palavra de Deus Anunciar o evangelho até a morte Isso é que aos escolhidos também É o dever De pregar a palavra até a morte Mas muitos estão recuando das tribulações Das provas Dos caminhos tortuosos Mas O Senhor Jesus O Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Determinou todos sobre aqueles escolhidos Que pregassem a palavra de Deus A toda criatura E que não tivesse medo Nem da morte Porque esta vida que nós estamos passando aqui É uma vida passageira E o nosso dever é pegar a palavra de Deus E é isso que João e Pedro Estavam fazendo Isso mesmo Amados irmãos No versículo 1 A palavra de Deus vem nos Relatar Que Pedro e João Iam subindo Para O templo Isso mesmo E a hora E para Eles iam fazer oração E ali A hora Já era A oração Nona E Eles Iam subindo Cheio do Espírito Santo Iam buscar mais a Deus E eu se derramar na presença de Deus No versículo 2 A palavra do Senhor nos relata Que um coxo Era trazido Colocado Na porta do templo Todos os dias Para Pedir a esmola E ele já era Coxo Desde nascença Desde que nasceu E todos os dias Era colocado Na porta do templo Chamada Formosa No versículo 3 A palavra do Senhor nos relata Que Pedro e João Iam subindo Iam subindo E quando eles chegam Na porta Formosa Quando eles vão entrando O coxo pediu Que eles dessem uma esmola Para ele Pedro e João Mas Pedro e João Naquele momento Chega o Espírito Santo Ele Pedro e João Começa a afitar os olhos No coxo E ele diz Olha para nós E o coxo Olhou para eles No versículo E olhou para eles E esperando receber Alguma coisa Naquele momento Ele achou Que ia receber Uma esmola Ia receber algo Que eles todo dia Pedir Não tinha ninguém Que eu curasse Que eu curasse Naquele momento Ninguém ia lá E fazer um milagre Na vida dele Ele esperando algo Ser entregue Mas a palavra do Senhor Nos relata Que Pedro e João Ele diz Pedro Dar a sua mão Ao coxo E ele diz Levanta E anda Isso mesmo E ele diz Eu não tenho ouro E nem prato Mas o que eu tenho Eu te dou E naquele momento O coxo Se levantou E saltou E começou A glorificar a Deus E naquele momento A palavra do Senhor Nos relata Que ele entra Junto com Pedro E João Para orar Para buscar A presença De Deus Buscar o Rei Dos Reis E Senhor Dos Senhores É nisto Que eu falo Meus amigos E minhas amigas E meus amados Irmãos Em Cristo Jesus A palavra do Senhor Nos relata Que aquele coxo Ele teve fé Ele acreditou E naquele momento Ele sai glorificando O nome de Jesus E nós devemos Confiar no Rei Dos Reis E Senhor Dos Senhores Porque a palavra do Senhor Nos relata Isaías Capítulo 43 Versículo 3 Ele diz Agir no Deus Quem impedirá Se Deus agir Quem é que vai impedir Pode vir a tribulação Pode vir Tudo que vier Mas O Senhor Tando com você E determinando com você Nada vai acontecer Contra a sua vida Só basta acreditar Hebreus Capítulo 11 Versículo 1 A palavra do Senhor Nos relata Que por intermédio Da fé Nós temos A certeza Da firmeza Do firme Fundamento Da palavra de Deus Que nós devemos Ter fé Ter a nossa confiança Com o Rei E dos Reis E Senhor dos Senhores É isso mesmo Meus amigos E minhas amigas É isso que a palavra do Senhor Nos relata Se Deus te colocou Na prova Se Deus te colocou No caminho Você tem que estar Na prova Tem que estar No caminho Confiando no Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Porque tu sair O Senhor ainda vai Continuar Te abatendo Colocando na prova E você vai continuar Sempre na batalha Como fez Jonas Fugiu Para não pregar a palavra Em Ninive Mas o Senhor Começou a oprescer A vida dele Começou a abater A vida dele E de repente Ele reconheceu E que ele estava Atrapalhando até Algumas pessoas Como os marinheiros Que estavam naquele barco Começa a rebolar Tudo no mar Começa a rebolar Tudo que tinha E de repente Lá está Ele desce para o porão Para ficar dormindo E ali Um chefe dos marinheiros Desce para falar Com ele E pergunta Por que ele dorme E não liga Para o que está acontecendo E de repente Ele reconhece E ele se entrega Dizendo que é hebreu E quando ele reconhece Que ele é hebreu Ele sabe Que a causa Estava sobre Jonas E quando Jonas Reconhece Reconhece Que ele é a causa Daquele negócio Que está tudo acontecendo O barco Tentando afundar Aí ele Pede para que jogue No mar E eles ainda Continuam Rebolando tudo Que tinha No mar Mas eles veem Que a causa Era Jonas E ele rebola Jonas No mar E Jonas já sabia Que um peixe Ia tragar ele E quando ele Bola os marinheiros Os cheves Eles engenjumam Pela causa De Jonas Pelo sangue De Jonas Pedindo a Deus Que tivesse misericórdia Da vida deles Amados irmãos E quando ele é jogado No vento Do peixe Ele passa Três dias E ele ora Ao Senhor Pedindo Que tirasse Daquele peixe E que ele Ia cumprir O que tinha feito E Deus Joga ele Em frente Para a cidade De Ninive E diz Vai pregar Em Ninive O principal motivo De Jonas Ter recuado De ir pregar Em Ninive Era porque Ninive Era mal As pessoas Eram maus E ele teve medo De as pessoas Não reconhecerem Não receber A palavra de Deus E não se converter Teve medo De acabar com ele Mas a palavra de Deus Nos relata Que ele pregou E dura de três dias Dentro da cidade E todos se convertem Até os reis E se vestem De sapo Para que Deus Não destrua Aquela cidade E Deus vai Ter misericórdia E não destrói A cidade E Jonas Viu que Deus Teve Misericórdia E não destruiu A cidade É isso mesmo Meus amados Se você está Na batalha Se você está No caminho Do Senhor Jesus Não recuie Continue a batalha Porque o rei Dos reis Determinou Que você continuasse Você não é Para sair do lugar Você é Para continuar Na batalha Onde você Foi plantado Você tem que dar Os seus frutos Se você não Der os seus frutos Deus não vai Se agradar A tua boa vontade É isso Meus amados Onde você tem que dar Onde você tem que dar Onde você tem que dar